JX, TXN, vamos lá. Esse cara é chato, mano. Ele tem muita remoção. O deck dele. Então tem que ter cuidado. Tirava um, Carlos. Se eu queria só um. Beleza. Evocadora, você vai sempre querer na mão inicial. Se eu sempre na mão inicial, vai querer 1, 2, 3. Aquela velha curva de mana. Se vem a evocadora, 4, 1, 2, 3, 4 é perfeito. No meu caso, não veio carta 2, mas tem 1, 3 e 4. Então tá bom. Tive o que é que ele vai fazer. Vai tentar matar esse? É, exatamente. Ok, vai. Desagachou muito recurso na mão da morte. Manda aí, Tiagão. Quando acabar, só dá uma olhada, beleza? Beleza, sejou. Vamos de calista. Suboficial, tranquilo. É, vai bater com essa, né, donadinho. Beleza, agora a gente vem da evocadora. Eu só tenho mais 4 cartas do deck que isso aqui pode não dar lealdade. Ok. Deixa eu ver o que ele vai fazendo. Ele pode vir com TF, mas carta dourada não funciona muito. Carta vermelha limpa 1 apenas. Lembrando que o intuito é sempre tentar secar o máximo do cara. O máximo. Você sempre vai tentar secar o máximo. Deixa eu ver o que ele tem, mano. É a chuva de disparo, será? Chuva, ok. Cara de boa. Matou um bicho meu e tal. Fazer o que? Eita, mano, o imortal. Agora deu bom pra caramba. Ó, é o seguinte. A patroa tá trolando nós aqui. Eu vou bater assim. Ele vai matar minha Kalexa com esse. Mas esse aqui passa. Esse aqui ele bloca com o ilusivo. Acho que tem que blocar, senão ele vai tomar muito dano. É, beleza, tá safe. E aí depois a gente vem com o imortal, vem com o açougueiro. Nossa, esse imortal foi muito god, velho. Cara, eu acho que chega, mano. Eu acho que esses dragões já é o... O... O bait da Shivana. O que é que eu acho que vai chegar? Vai chegar a Shivana. Vai chegar a Soraka. Essas paradas sim, velho. Mano, na próxima a gente vem... Cara, vou baixar espectro. Vou baixar isso. Na próxima a gente tem Seju. Deixa eu ver se ele baixa o sonho aqui. Mano, eu tô com a bancada muito boa. E eu tenho muito potencial pra ganhar desse cara. Porque eu consigo matar esse cara, botar esse e criar um desses 3-3. Pô, imortal 3-3 na próxima. TF, carta doura... Ah, é. Sabia que ele podia vir com uma parada dessa. Ok, eu vou matar isso. E aí eu venho com o Spell. Deixa eu ver se ele... Ok, vou só aceitar. Na próxima eu vou ter o 3-3, né? E aí o TF não bloca isso. Ele vai ter que lidar com o Spell. Se não lidar agora, né? Cara, tem que acertar nesse, né, mano? Tem que acertar, né? Mano, o sonho já upou, velho, esse maluco. Cara, ele tem 6, mano. Não tem por que não vir com o Seijo. Vamos ver o que é que ele vai baixar. Esse imortal pode fazer diferença, velho. Bora, meu amigo. Ele tá pensando porque dependendo do que ele fizer, acaba o jogo pra ele. Beleza, ele tá... Será que ele vai tentar salvar o TF? Acho difícil, velho. Minha Seijo não tomou dano pra tomar bando voraz. Fevô, ele só tem um bicho. Só tem um bicho pra fevô. Pode ter outra chuva de disparo, mas aí é RNG pra acertar esse cara. Caraca, 3 magias. Meu Deus, o cara é o Harry Potter, velho. Beleza. 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 Cara, ok, vai. Ele matou 2, mas vai tomar um dano da Seiju agora. Tomou 8 de todo jeito. Tá safe. Se ele tiver um... Um corvo, aí dá... Aí ficou ruim, né? Um corvo fica ruim. Tem uma atrocidade... Ih, a mudinha. Mano, isso aqui é perfeito pra usar no cara aqui. Eu vou usar isso daqui pra blocar esse cara, velho. Ok, tá safe. Cara, tá muito safe, velho. Quando eu vim com a defensor aqui, o cara já usou aquela de dar um dano em todo mundo. Hum, eu posso estar nesse cara aqui também, né? É, eu vou... Vou pegar a bancada muito cheia pra isso. Ó, é isso aqui que dá pra pegar a Endure, ó. É, nesse caso não veio a Endure. Mas, ó, você consegue comprar 2 desse, pô. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Se eu limpar a minha bancada, eu tenho... Essa defensora aqui. Uma pena que não vem Endure. Se vem assim, Endure, eu acho que ele não tem como lidar, não. Cara, aquela cara... Essa carta é muito forte, velho. Isso aqui é muito forte isso aqui, velho. Muito, muito, muito forte. Ó, esse cara já não bloca isso. Ah, o cara tá meio no desespero já, velho. Sete manos. Ele tem muita carta ainda. Ele tem que lidar com a Seiju. Ele tem que comprar um... Um bando voraz pra lidar com a Seiju. Eu ainda tenho um bando pra isso, caso ele dê uma limpada aqui na minha bancada. Ele só consegue blocar um desse, aí passa mais 5. Acho que acaba. Carta vermelha. Beleza, perfeito, velho. Essa é por conta da vida. Cara, perfeito. A carta vermelha. Foi até bom pra mim, mano, essa carta vermelha. Que é o puxa esse cara, ele não consegue blocar esse. Passa 5, puxa o TF. Isso aqui, blocando isso, vai ficar ruim. Ele tem uma chuva de disparo, será? Mano, 3 manas só, velho. O que é que esse cara tem com 3 manas? Ah, beleza, um covo. Tá safe, tá safe, vai. Ele não bloca isso aqui, vai passar 5. Ele vai blocar esse, passa 7. Isso é novo. Desculpa. Cara, atrocidade a gente ganha, dependendo do que esse cara vinha na próxima. O foda é que o cara tá com pouca vida, meus bichos aqui. Eu tenho que ter cuidado com a atrocidade. Ah, cara, eu posso estar nesse cara aqui. Verdade, ainda tem um imortal aqui, mano. Um imortal que não morre no final, velho. Eu vou só tentar fazer ele passar e ele gastar a mana, beleza? Porque aí quando ele gastar a mana, aí a gente dá a atrocidade. Ele tem 6 manas, ele não tem como lidar com isso aqui, não. Deixa eu ver se ele vai bater. Ah, agora acabou. Com 3 manas é impossível esse cara. Esse cara dá 4 de dano com 3 manas. Esse aqui não sofreu nada. Ele não tem o que fazer mais. É impossível ele dar 4 de dano. Eita, Thiago, mas vai demorar, pô. Champions 9, vai demorar, pô. A não ser que esse cara tenha cura. Aqui no máximo ele tem um fervor, pô. No máximo um fervor. Tá lá, mano. Esse é o Novo Endure, mano. Esse é o Novo Endure. Forte e efetivo, mano. Esse é o Novo Endure. Ah, beleza, Thiago. Peraí, tu mandou no YouTube o código? Ah, tô vendo que você mandou no YouTube. É porque no YouTube ele pune um pouco. Ele dá silêncio nos caras. Ó, cara, eu vou guardar a atrocidade na mão. Porque essa carta aqui, ó. Escolha um seguidor nas 4 cartas juntou pro seu deck. Compre-o. Embaralhe o resto do deck. Depois cria uma cópia efêmera. Cara, vocês têm noção que isso aqui você compra uma carta pro 2 de mana, pô. E a carta você escolhe. Isso é tão forte. E ainda cria uma efêmera dela. É tipo, eu consigo criar duas Endure na mão. É muito roubado, Thiago. É muito roubado. Beleza, Endure. Será que esse cara tem fiora, mano? Eu vou arriscar que esse maluco tem uma fiora, vai. Cara, ele pode ter fiora e barreira, né, velho? Cara, barreira, velho. Isso é que é foda, pô. Sabe o que esse cara podia ter barreira, pô. Cadê o Isaías? O que esse cara vai fazer uma fiora, mano? Ah, o cara das mudinhas aqui. Caraca, mano. Olha esses caras brabíssimos aqui, velho. Quatro barra um que sobrepujar. Só joga de Fiori, cara. Fiori é boa mesmo, velho. Ah, não vou tomar esses quatro, não, velho. Isso é louco. É, ele tá sem proteção, por isso que ele não fez nada. Ele vai ficar invocando o Dragon agora. Cara, velho. Mano, isso aqui é efêmero e é Pog, velho. Eu sei vocês. Isso aqui é efêmero e é bom, mano. Eu sei que eu vou upar a Fiori é dele, velho. Eu vou upar a Fiori é desse maluco, velho. Venham, venham por aqui. Não, pera aí. Cara, eu não vou upar a Fiori é dele, não, mano. É uma sentença de morte se eu fizer isso, pô. É uma sentença de morte, velho. Minhas mentiras. Bora, dura, bora, dura. Só vingança. Tô com medo que esse cara buffa o dragão, velho. Eu vou bater só com a Seju. Tô com duas Endures aqui, dá pra botar um até. Se eu matar essa Fiori, eu fico tranquilo, cara. Se eu matar ela. Mano. Cara. Bicho. Ele tá ligado que... Mano, você tá ligado que agora ele não ganha o bagulho, né? Cara, velho. Será que reseta os ataques da Fiori, mano? Cara, será que reseta, velho? Tomara que reseta essa porra, pra esse cara ver, velho. Mano, que porra é essa que esse cara fez aqui, velho? Mano, ele gastou o quietude de meter na minha Endure, velho. Cara, o maluco gastou o quietude de counter a Endure, velho. Na Fiora dele, velho. Uma Estarra Whipsy é outra Spark. Mano, que foi isso, velho? Ah, não reseta, beleza, beleza. Tá de boa, tá de boa. Cara, mas o maluco gastou, velho, o bagulho ali. Ele vai ter que usar alguma coisa na Fiora, mano. É, não reseta, já estamos aqui. Valeu pela dica, mano. Ele vai ter que botar alguma coisa nessa Fiora, pra matar alguém aqui. Cara, pode ser uma boa, velho. Cara, eu vou deixar assim, porque... O que tá sendo perigoso aqui... Esse maluco vai ter alguma coisa de obliterar, velho. A minha Endure. Só vou baixar a Endure no round 10, mano. Tá muito fraquinha ela, mano. Caraca, eu tô com muito Endure, velho. Mano, eu tô com 3 Endure, mano. Eu vou desperdiçar minhas Endures a partir da próxima. Vou começar a baixar tanto Endure... Que esse cara vai ficar louco, mano. Cara, safe, mano. Nós é o manico das mudas, mano, aqui. Cara, eu vou baixar tanto Endure, velho. Que esse cara vai faltar silêncio pra esse maluco. Cara, eu não sei, velho. Quando é que esse cara vai ter a carta de obliterar, não. Mas eu tô com cuidado aqui, porque... Ó, o cara tá... Deck de dragão, ele vai stunar alguém, mano. Ele deve estar com o dragão de stunar alguém ali. Mano, já vamos botar o primeiro Endure. Primeiro Endure vai entrar na mesa. Eita, meu Deus. A Forja Estar mesmo. Calma, que esse cara aqui vai ter que respeitar a minha Endure aqui. Esse cara vai ter que respeitar. Ele ainda não upa, ainda não upa. Ainda não upa, não. Que vai ganhar só mais um, não vai não. Não vai ganhar, não. Não vai ganhar, não. Não vai ganhar, não. E olha a hora que vem um nuclear. Ih, Calistinha, mano. Foi boa, Calistinha, Pog. Calistinha. Cara, Calistinha, Pog aqui. Deixa eu ver se esse maluco tem que silenciar, né? Que a Endure... A Endure vai vir forte aqui agora. Não dá pra deixar esse Aurelio um papo. Deixa eu ver se ele tem um silêncio, né? Se ele tiver silêncio, aí ferrou. Ih, o Aurelio não aguenta dura, né? O Aurelio. Parece que essa Aurelia aqui tá meio fraca. Hum, Barreira. É, mas tá bom, pô. Se ele tivesse a carta de silêncio, ele teria silenciado a Dura. Se ele tivesse a carta de silêncio, ele teria silenciado ela. Eita, caramba. Curou em cinco, né? Não dá nada. Ainda morre pra Dura, ainda morre pra Dura. O Aurelio não upa, ainda. O problema do Aurelio é só se ele upar. Se o Aurelio não upar, ele é uma carta normal. 10-10, normal. Sobra, não sobra. Eu tento, velho. Cara, será que eu tento? Vou tentar, vai. Tá lá, foi melhor, foi melhor. Eu arrisquei porque eu tinha duas Enduris na mão e outra atrocidade. Eu arrisquei, mano. Eu ia botar outra Enduris no campo e tal. Na próxima eu ia ter uma pra duas Enduris. Só que vai que esse maluco comprou silenciar. Eu vou tentar atrasar um pouco amanhã, velho. Aí eu vou tentar pegar Diamante, que aí a gente começa a trollar. Eu tô Platina 2, Platina 2 já tá um pulo pro Diamante. Aí não dá pra você brincar muito, porque... Beleza, curva 1, 2, 3 e ainda compro Mana. Ok, tá bom, minha curva. Isso aqui eu posso comprar Mandioca por conta disso. Isso, cara. Cara, perfeita essa mão, velho. Round 3 eu bato, né? Round 3 eu posso bater muito nesse cara ou pro Kalisha, mano. Eu vou ter que pensar. Porque round 3 eu posso baixar esse no 2. No 3 eu posso vir com isso aqui. Obliterando o maluco. Se ele botar a Diana no 2, eu venho com a defensora. Se ele botar a Diana agora. Senão eu vou pra Kalisha. Ah, eu vou... Eu vou vir com isso aqui pra matar a Diana. Isso é louco. A Diana não pode se criar não, mano. Depois eu vou pra você, Kalisha. Depois, mano. Tentar dar um danão no cara agora. Mano, olha o poder de dano que o Endure tem, mano. Endure não. Ele é das sombras nesse começo de jogo. Olha isso, velho. O cara não pode nem botar outro bicho no campo. Senão vai perder de graça. É, pode. Pode botar, vai. Pode botar. Mas, tipo, esse aqui não perde. Porque esse aqui é um... Um cara, mano. Ele pode ter a carta de drenar ainda, né? Beleza. Perdeu a Leona. Cara, mas é muito forte isso aqui. Olha isso, mano. Olha a marretada que o cara dá no maluco, velho. Depois eu vou fazer um vídeo com esse deck de Endure. Mano, essa carta é muito quebrada. Isso aqui é que vai deixar ele dar sombras fortes. Forte, aliás. Fortes é forte. Beleza. Agora a gente vem de casa. Ele não vai atacar? Se eu usar essa e comprar outra mandioca, aí o cara chora, mano. Porque aí a gente ganha o jogo na mandioca. Esse cara não vai bater. Ó, isso aqui é Pog. Essa carta aqui é Pog, mano. Essa é boa. Drenadoras do cara, mano. Muito bom pra dar letal. Uma mandioca, velho. Mandioca. Ah, é a evocadora séria, velho. Cara, olha a potência de dano aqui, mano. Você é louco bravíssimo isso aqui, velho. Cara, e a Kaleisha, quando ela upar, vai ficar invocando a evocadora, viu? Olha a dica. A Kaleisha vai ficar invocando a evocadora. Porque ele vai ter que matar três caras. Ele vai ter que blocar três. Ó, tá matando um. Isso aqui é o segundo já que morre. Isso aqui é o terceiro. Acabou. Pô, Kaleisha, mano. E aí, quando eu atacar com a Kaleisha, eu ganho uma evocadora, mano. Super, eita. É, ele não quer deixar upar não a Kaleisha, mano. Mas vai tomar um dano por conta disso. Olha isso. Cara. Beleza. Tranquilo, mano. Mano, esse cara tá meio louco, velho. Cara, a evocadora é muito God, velho. Mano, esse cara tá meio louco, velho. Mano, esse cara tá meio louco, velho. Ele conseguiu recuperar bem até, velho. Ele tá com a bancada show de bola aqui, mano. Cara, a bancada dele, meus parabéns, cara. Tá com a bancada boa, mano. Tá bem aí, né, cara? Você tá podendo, você tá podendo, mano. Tá podendo, tá podendo aí. Vamos lá. Tá com a lista de novo. Uma hora umpa essa Kaleisha, mano. Eu batendo com isso aqui, ele só bloca com os três. Isso aqui, ele só mata com três. Então é ser. Eu consigo bater com esses três aqui. Ele vai ter que blocar, mano. Não vou bater com esse porque eu quero par Kaleisha. Eu quero par Kaleisha, velho. Ele vai ter que matar meus bichos ali pra eu blocar Kaleisha. Eu par Kaleisha, aliás. E aí, sete copas. Salve, mano. Seja bem-vindo, cara. Agora a Kaleisha é opa, agora. Apesar que ele vai tentar matar minha Kaleisha com a Diana. Quando ele matar, eu invoco outra. Apesar que eu posso matar... Posso matar a Diana dele, hein. Ah, mano. É isso que eu vou fazer. Eu vou matar a Diana do cara, velho. Vou matar a Diana e boto no Spectre. Eu acho que eu vou matar a Diana. Eu acho que é mais safe. Esse aqui é um deck de Enduro. É um novo Enduro, mano. Essa luz. Eita, mano. Olha o que veio, mano. Cara, eu vou fazer uma bancada muito Pog, velho. Ah, mano. Vou fazer uma bancada God aqui. Encontra esse maluco aqui. Embrace a escuridão. Ah, cara. E agora? Mato quem, mano? A Diana não é pior que ela puxa com ataque rápido e tal. Se eu trocar a Kaleisha pelo Nock, vale a pena ainda. Mano, tá... Nossa, aqui, velho. Tem que comprar uma coisa boa. Isso, no Clareira. Pelo menos esse cara não veio o 5, né? O Clareira é Pog, mano. O Clareira é God. Ah, mano. O Clareira segura isso aqui solo, velho. Segura, mano. Tô falando. Vai, bicho, bota água, velho. Você só tem 4 cartas aí. O Nock vai upar. O Nock vai upar. Esse... A minha Kaleisha bloca? Isso aqui bloca. Eu mato o Nock dele com a Kaleisha? Apesar que ele pode puxar com esse carinha, né? Ele consegue matar a minha Kaleisha com isso. Ah, não. Porque ele não vai conseguir anoitecer. Tá de boa. Ah, vai puxar com isso aqui a Kaleisha. Eu vou botar isso aqui porque eu preciso blocar esse Nock dele, velho. Senão o Nock faz muita diferença. Para a verdade. Sabia, o maluco ia matar a minha Kaleisha, mano. O terror é o que eu não quero. Ah, tá de boa, vai. A próxima eu vou tentar comprar um Endure, mano, se não vier. É, ou um Endure ou um Anseiju, ou umas paradas assim. O Nucleireira bota muita pressão, cara. Cara, aquela carta é carinha, né, mano? Mano, esse cara não tem como lidar com Endure, não, né, velho? Esse cara não tem como lidar com Endure, não, velho. Pô, tem, bicho. É, tem não. Tá lá, mano. Ganhamos outra de Endure. Acho que foi três seguidas de Endure, né, galera? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto